O Conselho Executivo da Unesco analisou uma resolução promovida pelos países Argélia, Egito, Líbano, Marrocos, Omã, Catar e Sudão, em que no início do texto cita a presença judaica, cristã e muçulmana em Jerusalém. Porém, nega o vínculo milenar que os judeus possuem com lugares sagrados em Jerusalém Oriental. O programa Shalom Brasil preparou uma reportagem especial explicando sobre este assunto. Confira. Uma nova resolução promovida por países árabes, analisada e adotada formalmente pelo Conselho Executivo da Unesco, composta por 58 membros, não menciona em nenhum momento que o Monte do Templo em Jerusalém possui vinculação com o judaísmo, sendo que esta é a base da religião judaica. O texto ainda critica Israel afirmando que o acesso dos muçulmanos a este local, também chamado de Esplanada das Mesquitas, é restringido pelo país. Israel critica que o nome adotado na resolução para o Muro das Lamentações está apenas em árabe, Al-Burak. Durante o texto, Israel é denominado como potência ocupante e o local como território ocupado, deslegitimando todo o vínculo milenar dos judeus com a região. A adoção a esta resolução, sendo 24 votos a favor, fez com que, em sinal de protesto, Israel suspendesse a sua cooperação com a Unesco. O teatrón absurdo na Unesco está se aproximando. E hoje o grupo recebeu uma outra decisão que diz que o povo de Israel não tem a relação para o Muro das Lamentações. Então, eles não chamam Tanakh, mas eu mando para os amigos da Unesco, procurar em torno de Titos, em Roma. Eles veem o que leviam os romanos para Roma, depois que eles abandonaram e abandonaram o bairro em torno de 2,000 anos. Eles veem a submetro no Marcos, em torno de Titos, a mais uma sinal da Unidade do povo. Então podemos dizer que o Anasco também tem uma questão de torno de Titos para o Unesco. É como dizer que no cinema não tem relacionamento ao cinema, e dizer que no Mitzrayim não tem relacionamento às piramidas. Nessa decisão, a Unesco abriu muitas legítimas que se resta, mas eu acredito que a verdade histórica é mais pobreza e a verdade é necessária. E nós acreditamos hoje na verdade. Ela representa mais uma votação em organizações internacionais que tem um viés fortemente em Israel. A gente vê isso na Unesco, a gente vê isso na Organização Mundial da Saúde, a gente vê isso no Conselho de Segurança, no Conselho de Direitos Humanos, enfim. É um padrão que se formam coalizões de países normalmente árabes, islâmicos, do antigo terceiro mundo, e que vê em Israel um inimigo objetivo. Muitas vezes Israel é condenado não pelo que ele faz, mas pelo que ele é. Então, nesse sentido, a gente precisa estar sempre atento para nos manifestar e deixar claro o nosso repúdio a esse tipo de coisa. Essa resolução vem na sequência de uma anterior que era pior ainda do que essa. Nessa resolução, o começo dela reconhece os vínculos das três grandes religiões monoteístas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo com a cidade de Jerusalém. No resto do texto, no entanto, ela tem uma linguagem muito agressiva e procura, na prática, desfazer essa conexão que todos nós temos com essa cidade que é tão especial para nós. Nada mais do que uma agressão ao Estado de Israel, uma agressão à história da humanidade, uma agressão às fontes bíblicas. Do momento que a Unesco determina que os lugares santos de Jerusalém têm uma influência cultural muçulmana e não há influência nem cristã e nem judaica, ela está indo contra todos os escritos e toda a história da humanidade. Eu não imaginava que em determinado momento uma organização da ONU fosse reescrever a história da humanidade. Então, para nós, isso é contraproducente. De qualquer forma, o tema veio em discussão, eu acho que é importante, e ridiculariza um pouco esse papel da Unesco. Porque no momento que você vai e encontra tudo o que todo mundo sabe, vai e encontra toda a realidade, vai e encontra fatos arqueológicos, comprovados, científicos, você está acabando com a tua instituição. Então, a Unesco prova ser hoje um organismo político, sem nenhuma representatividade, e que está sucumbindo a ideias radicais de países ditatoriais da região, que nada mais querem do que fustigar o Estado de Israel. Entre os países que votaram a favor da resolução está o Brasil, que apesar do voto não ter sido ideal, o discurso do país já se mostrou mais coerente com a realidade. A gente é a favor de que o Brasil rejeite esse tipo de resolução ou, no pior dos casos, se abstenha, porque ainda não é, de novo, o texto ideal que a gente vê, ele contém muitas imperfeições. Então, o governo brasileiro deu o voto favorável, fez duas declarações dizendo que ainda não é o texto ideal, e a gente espera que isso seja sinal de que uma tendência de alteração nessa posição, e que o Brasil não vai aceitar, numa próxima votação, um texto como esse. Eu acho que isso, se é que a gente pode tirar algum efeito positivo disso, é que a comunidade prestou mais atenção no que uma resolução disse. Então, você vê, quanto a essa resolução, uma reação maior do que contra outras que eram ainda piores, e, ao mesmo tempo, uma demonstração para o nosso governo e para as autoridades internacionais de que nós não vamos aceitar calados esse tipo de coisa. Então, você vê que a diretora da Unesco se manifestou contra, o presidente do comitê executivo se manifestou contra também. Então, eu quero acreditar que está diminuindo o espaço para que organizações como a Unesco continuem a tomar decisões com esse viés anti-Israel e que não representam os fatos. Todo mundo sabe qual é a história de Jerusalém. Todo mundo sabe, se lê a Bíblia, se vê documentos históricos, se vê documentos arqueológicos, qual é a conexão judaica com essa cidade. O Brasil está num momento de transição diplomática. O voto do Brasil não foi bom, a argumentação que o Brasil deu foi melhor, houve uma evolução na votação do Brasil, toda a explicação do voto. Agora, um voto num organismo internacional é muito mais do que o fato em si. Existe ali, por exemplo, o voto com você para você votar comigo numa outra coisa que me interessa. Não ficamos satisfeitos, efetivamente, com o voto que o Brasil deu. A Conib vem fazendo um trabalho nesta aproximação com o Itamaraty. O presidente da Conib tem conversado com o ministro José Serra e eu acredito que há diálogo aí na frente, há muita coisa a ser feita. Agora, sim, houve já uma evolução no voto do Brasil. Apesar do Brasil ter votado a favor dessa resolução, há um desconforto da diplomacia brasileira com o texto final aprovado na Unesco. A votação na semana passada da resolução da Unesco, órgão das Nações Unidas, faz parte de um processo maior, um processo de deslegitimação da existência do Estado de Israel. Um novo nome para o antissemitismo. E é por isso que nós temos que votar, votar muito. Isso faz parte de um grande processo contra Israel. Tem lá o BDS, que é a deslegitimação dos produtos israelenses. O boicote é a compra de produtos israelenses. É um processo mundial, global, contra os judeus e contra Israel. A decisão do governo brasileiro foi lamentável. Não foi deste governo. Ela foi tomada ao longo de vários anos. Ao longo de um tempo. Esse tempo que foi negociado especialmente com o mundo águia. Mas nós temos que lutar para que o governo brasileiro possa rever em breve esta posição. E desta forma, tirar a mancha do Brasil apoiando decisões como essa. Decisões que deslegitimam a existência do Estado de Israel. E lembrando que a deslegitimação do Estado de Israel é o novo nome para o antissemitismo no mundo. Jerusalém é o berço das três religiões monoteístas. Judaísmo, islamismo e cristianismo. Desta forma, deve-se dar importância para todas as culturas. Ao não mencionar as relações entre judeus e Jerusalém, aumentam-se os conflitos culturais, religiosos e ideológicos na região. Trazendo mais instabilidade, agravando as tensões diplomáticas e a paz ficando cada vez mais longe. Trazendo mais instabilidade, agravando-se os conflitos culturais, religiosos e ideológicos.